A cerimônia de posse dos 13 vereadores mirins foi realizada na Câmara Municipal de Francisco Beltrão. São estudantes dos colégios cívico-militares Beatriz Biavati e Vicente de Carli, que participam do projeto Parlamento Jovem. Entre eles está o Ian Igor Gomes da Silva, de 15 anos. Ele foi escolhido pelos colegas para exercer a função de presidente da Câmara Mirim. É algo muito inusitado, uma coisa de grande valor, que eu me sinto muito feliz por estar carregando esse cargo de presidente. E eu creio que é algo que vai levar para a minha vida inteira, e eu fico muito feliz. O projeto foi criado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é desenvolvido em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Francisco Beltrão e a Câmara de Vereadores do município. A ideia é levar momentos de educação para a cidadania, para esses jovens. Entender que educação política é uma forma de a gente formar novas gerações de eleitores e, quem sabe, até de candidatos, como é a proposta do vereador Mirim, pensando a política de uma forma mais ampla, mais coletiva, voltada realmente para os problemas da sociedade e da comunidade. Por isso a importância de envolver todo mundo e aprender política de uma forma saudável e, principalmente, de uma forma que venha a trazer aprendizados para o futuro. O projeto visa estimular o interesse da nossa juventude pelas eleições, pelo processo eleitoral. Não só estimular, despertar o interesse, mas também preparar os nossos jovens e os nossos adolescentes a enfrentar futuramente, quem sabe, um processo eleitoral, já mesmo na condição de representante da nossa sociedade. Além disso, o projeto conta com iniciativas de diversos outros órgãos que permitem a troca de informações, a colaboração recíproca e, de certo modo, isso acaba, direto e indiretamente, aprimorando, aperfeiçoa e aprimorando o desempenho da criança e do adolescente, não só no âmbito do processo eleitoral, mas na sua formação educacional como um todo. O projeto desenvolve nos jovens o interesse pela política e incentiva a formação de lideranças locais. Este é um projeto que traz à tona a possibilidade de uma educação, de um momento para que esses jovens tenham conhecimento sobre esta liderança, no caso, a liderança política, que é tão importante. Então, o Parlamento Jovem, este projeto que veio pelo núcleo de educação, com as nossas escolas parceiras, assumindo esta possibilidade e hoje, na posse desses vereadores, Mirim, tudo dentro de como é a legislação para um vereador, para que ele tenha conhecimento de como se procede, como que faz as leis, como que, enfim, toda a parte do legislativo. É muito importante ter novas lideranças, novos vereadores, que as crianças tomem a iniciativa, desde pequeno, o que é uma legislativa municipal, a sua função, e já começam lá os projetos e esse interesse pela política, principalmente, nova liderança. A gente sente que as comunidades, o mesmo município, a gente tem dificuldade de ter novos vereadores, candidatos a vereadores, né? Então, esta oportunidade que está tendo e você divulgando aí, eu tenho certeza que vai estimular esses jovens e mais gente a participar da política. Os vereadores Mirim irão acompanhar as sessões na Câmara de Vereadores para entender o papel do Poder Legislativo. Também terão a responsabilidade de criar um projeto de lei que será apresentado aos vereadores e, se aprovado, poderá se tornar lei municipal. Legenda Adriana Zanotto